Aqui tem pescoço de galinha, cortadinho, que o dentinho dela é muito pequeno, adeão do osso, tem fígado, tem os pedaços da samba riqueira da galinha, tá? E a primeira refeição do dia é com ração, depois a segunda, alimentação de cachorro, tá? Cachorro é carnívoro, tá? Cachorro não é unívoro, é carnívoro, tá? Não é herbívoro, carnívoro, isso é comida de cachorro. Então, e também tem o ovo, eu tô moendo a casca bem moidinha e coloco junto com a ração, não vou dar a casca de ovo hoje pra não se engasgar, porque é filhote, a gente não pode estar abusando do filhote, né? O que ele pode a gente vai fazendo, o que não pode a gente vai deixando pra mais tarde, quando ela crescer. Mas depois eu vou quebrar o ovo, vou dar a gema e a clara inteira. E eu tô alimentando como? Com o treinamento de foco. Corbi, olhou pra mim durante um tempo, eu não quero que ela faça isso, eu não quero cachorro pulindo. Sentou, 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 fixou o olhar, ganhou. Garota boa! Fixou. Garota boa! Obstáculo. Epa! Epa! Opa! Opa, ganhou, 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 ganhou. Deixa ela comer. Fazendo um pouquinho mais pra entender que foi um prêmio, um prêmio grande, um prêmio diferente. Gente, carne de porco, sentou, fixou, durante alguns segundos, ganhou. Ah, garota! Obstáculo, 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 pneu pode cair em cima dela. Ó, 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 ó. Ó, ó. Ó. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Tá bem? Conta, 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 conta. Garota! Ajustou o foco? Sentou. Sentar não é uma regra, a obediência eu vou ensinar depois. Eu quero ajustar e foco. Ganhou! Agora o prêmio final dela. Aqui. Opa, vai ser aqui. A casca só junto com a ração pra não engasgar. Ganhou! Ganhou! E aqui eu aproveito, pego ela aqui. É, descensibilizo ela. E ela vai acostumando. Ela nunca morder e rosnar quando eu boto a mão na comida. Então ela acostuma ela assim. Caralho, tá boa! Ó, finalzinho. Finalzinho eu dou sempre dentro do canilzinho dela. Pra ela nunca associar que colocar pro canil é algo ruim, é negativo. Então bota pro canil, brinca um pouquinho e dou comida. Opa, canil também é bom. Senão que tem um cachorro que só quer ficar fora. Aí tu bota no canil e chora. Tu manda pro canil e não obedece, não vai. Então a gente vai acostumando cachorra assim. Música E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.